O serviço de coloproctologia do Hospital Santa Mônica realiza cirurgias de hemorroidas sem anestesia, sem internação e sem corte. O paciente pode trabalhar no dia seguinte. A cirurgia de hemorroidas é realizada por ligadura, chamada de cirurgia laser. Cuidado, sangramento anal pode ser câncer. Hospital Santa Mônica de Unaí, sempre crescendo, inovando e modernizando. Informações 38 3677 9700. Comece com uma internet de altíssima velocidade. A Reitec Fibra atua há mais de 12 anos no mercado de internet do Brasil com fibra ótica e equipamentos de última geração. Entre em contato com nossa central de atendimento pelo telefone 61-3214-8200. 3214-8200. E tenha uma internet de rei. Reitec Fibra. Compartilhe essa experiência e mude para melhor. Proteção é com a Protege Auto. Há mais de 10 anos no mercado protegendo o seu patrimônio, somos filiados a AAPV, certificados pela ISO 9001. Temos condições especiais para o seu veículo ou motocicleta. Sem consulta ao SPC Serasa, oferecemos uma proteção com livre condutor habilitado e sem análise de perfil. Faça já a sua cotação. 0800-730-0330. Vem para a Protege Auto. É a PBR. Atrai milhões de fãs apaixonados pelo roteio. De 4 a 7 de abril, no Parque da Cidade, etapa PBR Brasília. Os melhores estarão aqui. Faremos o lançamento oficial da Festa do Peão de Goiadeiro de Barretos 2024. Todo mundo vai. PBR Rodeio Brasília Festival. Garanta seu lugar na ingresso SA. Para muitos, a sexta-feira é o dia mais esperado da semana. Uns vão receber amigos, outros comemorar. E muita gente de bom gosto vai ouvir o É Só Subindo. No comando, Henrique Chaves. Saúde, educação, economia, empreendedorismo, notícias dos famosos, dicas de cinema e muita música boa. Um programa de variedades do jeito que você gosta. Não se esqueça, toda sexta a partir das 10 da manhã, você tem um encontro marcado no É Só Subindo. Com Henrique Chaves, aqui na Sucesso News 100.5. Brasil é grande, multicultural. Quando o Sul se mistura com o Centro-Oeste, Pampa e Cerrado juntos, não há quem não goste. Música boa, chimarrão, tererê, sem falar do piqui, churrasco e papo agradável com Raul Canal. A voz do Planalto Central. O Brasil inteiro ouve e se apaixona. E você está convidado a se enturmar com a gente. Todo sábado de duas às quatro da tarde, aqui na Sucesso News FM, Pampa e Cerrado. Dá um play, que é sucesso. Música, informação e cultura. Sucesso News. ZYR 236. Rádio Sucesso News Brasília. 100.5. Uma emissora do Grupo Raul Canal. Sucesso News. Música, informação e cultura. Sucesso News. Atenção emissoras para a formação de rede. No ar. Jornal da Sucesso, primeira edição. O seu programa diário com as principais notícias do Distrito Federal, da região metropolitana, do Brasil e do mundo. Com vocês, Celson Bianchi e equipe. Música, emissoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Jornal da Sucesso. Quarta-feira, 20 de março de 2024. Vamos conferir, a partir de agora, os principais destaques desta manhã na capital de todos os brasileiros. Música, emissoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Jornal da Sucesso. Música, emissoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Jornal da Sucesso. Número de mortes por dengue sobe para 148 no Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal adquire 185 equipamentos para diagnósticos mais rápidos de dengue. SESI lança canal gratuito de telemedicina para atender casos de dengue. Total de mortes por Covid neste ano chega a 8 casos na capital. Alexandre do Guará terá que pagar 12 mil reais para a ex-namorada por danos morais. Pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quarta-feira para beneficiários com número de identificação social final 4. Gerente do Na Hora, em Taguatinga, expõe funcionária com quem transou durante o expediente. Governo do Distrito Federal e Caixa Econômica Federal consolidam parceria no setor imobiliário e grandes projetos. Agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 344 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Menino de 10 anos é estuprado em banheiro químico abandonado na cidade do Recanto das Enas. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprova com unanimidade o fim à presunção de boa-fé. Papa Francisco nomeia Vicente de Paula Tavares como novo bispo de Brasília. Detentos fazem buraco em parede de cela para tentar fugir de presídio em Minas Gerais. Ministério Público do Distrito Federal pede investigação sobre tapa de policial militar na cara de homem durante a abordagem no núcleo bandeirante. Governo do Distrito Federal anuncia a venda de terreno de 7 milhões de reais em Itaguatinga. Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova reestruturação da assistência social. Inscrições para o programa Jovem Senador vão até o final de abril. Mais de 2.500 famílias são convocadas para inclusão no DF Social. Inscrições para a etapa regional dos Jogos Escolares do Distrito Federal estão abertas. Deputado distrital Fábio Félix quer cota para pessoas transgênero na Universidade do Distrito Federal. Morre aos 82 anos a pioneira de Brasília, Paula Rottenberg. Homem sem perna golpeia a mulher várias vezes com muleta na cabeça no setor hoteleiro sul em Brasília. Professores da rede pública do Distrito Federal realizam assembleia nesta quarta-feira. Tribunal de Contas do Distrito Federal questiona a perdão de 130 mil reais de dívidas de empresas de ônibus. E nesta quarta-feira, no Jornal do Sucesso, vamos abordar um assunto que ainda causa muita dúvida e confusão. A especialista em audição, Ariane Gonçalves, vai falar sobre a correlação, ou não, da perda auditiva e o desenvolvimento da demência. Além de uma entrevista com o presidente do Conselho de Sustentabilidade da Associação Comercial do Distrito Federal, Fernando Palau. E com a vice-presidente do Conselho, Maria Eugênia Brasil, sobre as medidas para uma melhor qualidade de vida para todos. E ainda, a participação da ex-secretária e primeira-dama do Distrito Federal, Mayara, que falou com exclusividade ao Jornal do Sucesso sobre a aprovação do projeto de lei que reestrutura a carreira pública de assistência social no Distrito Federal. E Raul Canal, a voz do Planalto Central. Estamos apresentando o Jornal do Sucesso, primeira edição, com o Celson Bianchi. Oferecimento Hospital Santa Mônica de Unaí, Minas Gerais. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são 8 horas e 4 minutos. Estamos em rede com a rádio 87,9 em Unaí, no coração pulsante do noroeste de Minas. O Jornal do Sucesso está em rede com a rádio 87,9. Além de termos aqui o patrocínio exclusivo do Hospital Santa Mônica em Unaí. Quando duas pessoas se comprometem em um relacionamento, elas confiam uma na outra, não apenas para as coisas boas. Da mesma forma, nunca é garantido que o relacionamento viva apenas de paz e felicidade, pois as brigas vão acabar por acontecer. Mas, como as discussões fazem parte da vida de qualquer casal, o entendimento depois do desentendimento também deve fazer. Quando existe amor, existe sempre a possibilidade de superar qualquer obstáculo. Basta querer e não procurar a saída mais fácil que é fugir. Com o diálogo e paciência, tudo se resolve. Mas, para isso, é preciso que os dois membros do casal se empenhem. E lutar por um amor verdadeiro vale sempre a pena. Não desistir a primeira ou a segunda briga acabará por fortalecer a união. E cada desafio superado juntos fará dos dois pessoas melhores. É mais um dia na vida da gente. O que é notícia? Você ouve aqui, Jornal da Sucesso. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são oito horas e seis minutos. Esse é o Jornal da Sucesso. Programa esse patrocinado exclusivamente pelo Hospital Santa Mônica em Unaí. Estamos em rede com a rádio oitenta e sete vírgula nove, em Unaí, no coração pulsante do noroeste de Minas. E aqui no Jornal da Sucesso, meus grandes amigos, companheiros de bancada, Fran Marques. Bom dia, Fran. Bom dia, Sessão Bianchi. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Que seja uma quarta-feira iluminada. Que assim seja para todos nós. E aqui no Jornal da Sucesso, ele que foi contratado a peso de ouro pelo nosso líder, Raul Canal, diretamente da Rádio Verde Oliva, para o Jornal da Sucesso. Um dos maiores comunicadores desse país. Paulo Cacheta. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu irmão. Sessão Bianchi. Bom dia, Fran Marques. Maninha. Bom dia, grande equipe. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasil. Que alegria estar de volta. Uma ótima quarta-feira, meu irmão. Muito bem. São oito horas e sete minutos na capital de todos os brasileiros. Vamos ao QG no Lago Norte. Para abrir oficialmente o Jornal da Sucesso, vamos convidá-lo. Ele, um dos advogados mais renomados desse país. E um dos maiores geradores de emprego aqui na capital de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, com a palavra, o nosso líder, Raul Canal. Bom dia, meu amigo Sessão Bianchi. Bom dia, Fran Marques, Paulino Neto, Rangel Vilela, Edson Silva, Paulo Caixeta e toda a equipe técnica do Jornal da Sucesso, primeira edição. Meu bom dia carinhoso, fraterno especial a todos os ouvintes da 87.9 FM, UNAE e Minas Gerais e da Sucesso News FM 100.5, Música, Informação e Cultura. Hoje, quarta-feira, 20 de março, é o 79º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam, portanto, 286 dias para acabar o ano de 2024. Comemora-se hoje o início do outono aqui no Brasil e em todo o Hemisfério Sul. O Dia Internacional da Felicidade. O Equinócio de Outono. O Dia Mundial da Saúde Bucal. O Dia Nacional do Teatro para Infância e Juventude. Dia Nacional da Aquicultura, Dia Mundial Sem Carne, Dia Nacional de Atenção à Disfagia, Dia da Língua Francesa e o Dia do Contador de Histórias. Obrigado, Celso Sombianco, obrigado, equipe técnica e eu volto daqui a pouquinho, se Deus assim nos permitir. Obrigado, meu líder, Raul Canal, esse grande, renomado advogado, um dos advogados mais capacitados desse país e um dos maiores geradores de emprego aqui na capital de todos os brasileiros. De volta daqui a pouco aqui no Jornal da Sucesso. São 8 horas e 10 minutos. Vamos conferir agora a agenda do nosso governador em exercício, o Estadão de Goiás, Daniel Virela Coelho e Paulo Cacheta. O Dia do Governador. E o governador em exercício, Daniel Virela, visita nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, a fazenda Kiwi Pecuária, localizado no município de Silvânia. O convite é para visitar a fazenda no município de Silvânia e foi feito pelo embaixador da Nova Zelândia no Brasil. Visto que a propriedade pertence a uma família, Celso Sombiak, de origem neo-zolandesa. O grupo Kiwi é destaque na produção de leite, alcançando em 2022 a 11ª posição no top 100 maiores produtores de leite do país e a produção média é de 42.295 litros dia. E é sustentável, com utilização do sistema de piquetes, rotacionados e rebanho composto por animais da raça Kiwi, Cross e o Gersolando. Assim, encerrando a agenda do governador em exercício, Daniel Virela. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são 8 horas e 11 minutos, até o momento não recebemos, por parte da comunicação e do nosso governador Ibanez, a sua agenda para o dia de hoje. 8 horas e 11 minutos, na capital de todos os brasileiros da capital federal, vamos à capital mineira com Paulino Neto e a previsão do tempo. Jornal da Sucesso Previsão do Tempo Bom dia, Celso Bianchi, é quarta-feira. Bom dia, Raul Canal, Fran Marques, Paulo Caixeta, Patrick, você ouvinte que nos acompanha pelo Jornal da Sucesso neste 20 de março. Vamos à nossa previsão do tempo para hoje. Águas Lindas de Goiás, teve mínima de 20 graus e a máxima vai até 29. São esperados 15 milímetros de chuva hoje em Águas Lindas. Minas Gerais, começando por Unaí, que teve mínima de 23 e a máxima vai até 33 graus. Previsão de chuva para hoje, 15 milímetros. Fechando muito bem com Belo Horizonte, BH teve 21 de mínima e a máxima atinge 31 graus ao longo da tarde. Previsão de chuva para Belo Horizonte, 20 milímetros. Jornal da Sucesso. Aqui, o ouvinte tem voz e vês. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são 8 horas e 12 minutos. Obrigado, meu queridíssimo amigo e irmão, Paulino Neto, direto de Belo Horizonte, a capital de todos os milímetros. Agora, no oferecimento todo especial da Protege Auto, vamos conferir as dicas de trânsito para esta quarta-feira aqui na capital. Dicas de Trânsito E vamos com oferecimento da Protege Auto. Proteção automotiva 0800 730 0330. 0800 730 0330. E o trânsito na capital de todos os brasileiros, passando pela 040, Valparaíso de Goiás, com trânsito complicado desse momento. Na Presidente Juscelino Kubitschek, a velocidade média é de 22 km por hora. Passando pelo Trevo de Santa Maria, triagem, você já encontra o trânsito um pouco mais tranquilo. Ficando pesado no Brasília Country Club, seguindo com congestionamento pelo Parkway e toda a sua extensão. Vamos agora ao que acha o Fundo 1, com trânsito pesado nesse momento na descida do Núcleo Bandeirantes, aonde a velocidade média é de 23 km por hora. O mesmo se aplica, infelizmente, no Guará. Passando pela IPTG, o trânsito é complicado nesse momento do Guará Águas Claras, Guará até a Octogonal. A opção, melhor nessa situação, é a 070, a estrutural, aonde tem o trânsito um pouco mais tranquilo nesse momento, chegando ao coração de Brasília pelo eixo monumental. Trânsito bom, fluindo na velocidade da via. Jardim Botânico, com trânsito complicado em toda a sua extensão. Passando pela região dos condomínios, infelizmente, o trânsito é muito ruim até a chegada na ponte JK. Velocidade média no local de 21 km por hora. O trânsito vai complicando, infelizmente, também para você, meu amigo do volante, que passa nesse momento pela estrada Parque Dom Bosco, no Lago Sul. O acidente aconteceu a coisa de 19 minutos, sem gravidade, mas deixa o trânsito, infelizmente, muito complicado para quem precisa chegar na região das pontes. Assim é o trânsito na capital de todos os brasileiros, no momento com oferecimento. da Proteção Automotiva Protege Alto 0800 7300 0330. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são oito horas e quinze minutos. Um abraço aos nossos amigos, Rodrigo Canal, nosso diretor-presidente da Protege Alto, nosso gerentão Davi e a todos que compõem essa grande equipe aí da Protege Alto. Um abraço a todos vocês, oito horas e quinze minutos. Em instantes, aqui no Jornal da Sucesso, vamos falar com ela, essa grande comunicadora e radialista, a Tatá, direto de São Paulo, que vai estar falando sobre o Maxtron. É isso mesmo, Paulo Cacheta? Exatamente, Sassão Bianca. E daqui a pouquinho, vamos falar com ela, da Natu Quality. E aí, está com aquela sensação de fraqueza? Não está mais funcionando? Está aquela coisa meio seis e meia? Temos a solução para você. É, daqui a pouquinho, com a Tatá, Natu Quality Suplementos. Você vai ficar sabendo dessa e muitas outras informações. A Tatá, então, é a milagrosa. Opa, ela traz um produto que deixa a gente, ó, chinino. Daquele jeito, põe em ponto de bala. Daqui a pouquinho, a nossa grande parceira, aqui do Jornal da Sucesso, Natu Quality, a Maxtron. Com a nossa queridíssima radialista e comunicadora, uma das comunicadoras mais bem-sucedidas aí da capital, em São Paulo, a nossa querida Tatá. Aqui no Jornal da Sucesso, oito horas e dezesseis minutos. Ficou interessada aí, né, produção? A produção ali já está doida, querendo... Eu vi, eu vi, eu vi olhinhos, olhinhos brilhando. Já ouvi aqui a participação da Tatá. Olhinhos brilhando aqui. O que a Tatá vai fazer? Porque o negócio lá em casa... Tem algumas ali na produção que estão disfarçando ali, virando o rosto. Já olharam, porque lá em casa está, dá uma, dá duas, dá três da manhã e nada. O companheiro não anda funcionando muito bem. Nós temos uma solução para você, a Natu Quality. Aguenta aí. Daqui a nove minutos, hein? Dez minutinhos. Dez minutinhos, vai saber dessa novidade. Você vai ficar aquele meninão de dezenove anos de novo. Ah, eu te garanto, você vai. Ah, é? Oxe. Chega de... Marcar seis e meia, se você me entende. Um abraço aí também ao nosso grande amigo e parceiro, Thiago Lisboa. Um abraço, Thiagão. São oito horas e dezessete minutos na capital de todos os brasileiros. Vamos agora até a agência do rádio com a nossa grande parceira e colaboradora de todos os dias, Natália Ramos Guimarães, trazendo a previsão do tempo e a temperatura para o Distrito Federal. Quarta-feira com chuvas rápidas aqui em Brasília. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão para amanhã desta quarta-feira indica dia quente e predomínio de muitas nuvens em Brasília. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva rápidas em Brasília durante a tarde e a noite. Alerta para risco de chuvas intensas com acumulado de até cinquenta milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos. O dia vinte de março marca o início do outono no Brasil. Durante a estação, acontecem as primeiras ocorrências de fenômenos típicos do outono, como nevoeiros na região centro-oeste. A temperatura mínima fica em torno de dezenove graus e a máxima prevista é de trinta e um graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta e noventa e cinco por cento. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Obrigado pelas informações. Natália Ramos Guimarães, diretamente da Agência do Rádio em Brasília, na capital de todos os brasileiros. São oito horas e dezoito minutos. Aqui no Jornal da Sucesso, o ouvinte tem voz. E vê-se. Estamos apresentando o Jornal da Sucesso, primeira edição. Com o seu som Bianchi, oferecimento Hospital Santa Mônica de Unaí, Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto 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 Ana Paula Confort Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E o segredo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto